Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre músicas, séries, filmes e outros assuntos. Então, se você se interessa por este conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. Eu tô tentando chegar aos 50 mil inscritos, então eu ficaria muito feliz se você pudesse se inscrever. Nesse vídeo, eu vou reagir ao clipe da faixa Hasta los Dientes, do álbum Família, da Camila Cabeio, em parceria com a Maria Becerra. Já temos vídeos aqui no canal reagindo a Don Goiette, a Bambam, a Psycho Freak, também tem vídeo analisando o álbum Família, então quando a Camila anunciou esse clipe pra hoje, pra agora, na verdade, eu pensei comigo, não posso não reagir, não trazer alguma coisa de conteúdo, de vídeo relacionado a esse clipe, porque eu tô cobrindo a era inteira do álbum Família, então é pra isso que eu tô aqui, o objetivo é assistir ao clipe, fazer alguns comentários, falar o que eu achei, de forma simples, mas eu já queria convidar você pra assistir outros vídeos aqui do canal também. Eu vou deixar alguns vídeos linkados aqui do lado, vídeos com conteúdos que talvez você possa gostar, falando sobre outros álbuns, outros artistas, então a hora que chegar no fim desse vídeo, se você tiver um tempinho, clica no izinho e vai assistir algum outro conteúdo, porque eu tenho certeza que tem coisa por aqui que você vai gostar. Enfim, sem mais enrolações, vamos procurar o clipe lançado pela Camila, agora é pouco. Vamos assistir então ao clipe de Hasta Los Dientes. 3, 2, 1... Meu Deus, estamos no espaço! Belíssimas! Estamos no espaço! Eita, Brasil! Nossa, esse cabelo! Essa peruca, patinada! Então tá bom, galera! Não entendi o conceito, mas seguimos! Eu gosto dessas coisas glamourosas, assim, com muitos dançarinos, coreografias, grandes cenários, super colorido. Maria Beceiras, com uma peruca roxa e um lookinho. Ai, que tatuagem bonita aqui, hein? Num lugar estratégico com esse vestido. Meu Deus, esse filme deve ser muito forte! Não entende? Ha! Eu amei a coreum! Te quero compartilhar, te quero solo pra mim. Ah! Os dentinhos! Hum, agora fomos pra um lugar... Hum, não sei quem tá indo na lua. Camila Gabelho na lua. Não gostei muito desse take, achei que os outros estavam melhores. Não gostei muito desse take, achei que os outros também não gostaram. Não gostei muito desse take, achei que os outros também não gostaram. Ai, eu amei! Mudaram de look. Camila tomou uma peruca amarela. E a Maria também trocou pra um rosto mais escuro. Eu gosto quando a Camila traz pras músicas mais latinas do álbum. Essas cores e as coreografias, deixa tudo muito intenso, sabe? Gosto muito. Eu só não gostei desse take na lua, não entendi. Tá linda, mas achei que distorou um pouco do resto do clipe. Ah, é tudo. Uma apresentação na mídia do espaço. Em outro planeta. Às vezes é sobre isso. Ah, achei o clipe divertido. E achei que ele combina muito com a era, com os lançamentos que ela tava fazendo ao longo dos últimos meses. Adorei, adorei a coreografia. Adorei que tem muitas pessoas, como eu disse, eu gosto quando os clipes realmente entregam algo diferente, sabe? Trazem uma intensidade, cores e coreografias e dançarinos e cenários. Porque tem tanto clipe hoje em dia que acaba indo por um caminho mais simples. E também, dependendo do contexto da história, isso funciona. Mas eu acho que pra uma música como Aça dos Lentes, faz mais sentido trazer as cores, trazer bastante gente no palco pra... No cenário, na verdade, né? Pra, enfim, contar essa história ali através do audiovisual. Eu gostei. Eu não entendi muito o conceito, eu acho. Não sei se teve um grande conceito por trás. Mas eu acho que combina com os lançamentos que a Camila tem feito ultimamente. Combina com a energia do álbum, né? Eu acho que combina muito com Don't Go Yet. As duas faixas têm essa vibe colorida e cheia de gente. Bambam e Psycho Freak já tem uma vibe mais intimista, com menos gente. E a coloração dos clipes também já é mais escura. Mas eu gosto e acho que combina com a faixa Aça dos Lentes ter essa energia colorida. E você, o que é que você achou do clipe novo da Camila? Me conta nos comentários. E se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Tá bem? Um beijo grande. Obrigada por ter me assistido. E a gente se vê numa próxima.